Fala, gurizada, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou Eduardo Picão, repórter e produtor aqui do canal do CCD, e agora tô mais uma vez com vocês pra gente falar hoje sobre a coletiva do presidente Alberto Guerra, lá no CT Presidente Luiz Carvalho. Já tô aqui em Salvador, na Bahia, junto do Matheus Dávila. Toda manhã a gente começa definitivamente os conteúdos aqui em Salvador, o Grêmio chega às sete da noite, mas o mais importante agora é a primeira manifestação de Alberto Guerra pós queda de Calef e toda essa situação envolvendo Luiz Soares. O que eu posso dizer é que o mandatário gremista, o presidente Alberto Guerra, conseguiu tranquilizar o ambiente dentro do Grêmio. Por que eu digo isso? Porque depois de tudo aquilo que aconteceu, das falas do Calef na coletiva, depois do jogo contra a América, depois da coletiva do Renato, se tinha muitas dúvidas e o torcedor tava num ambiente inflamado. E a voz de Alberto Guerra foi o que apazigou tudo e conseguiu acalmar esse ambiente, tanto de imprensa quanto de torcida. Ele confirmou, por exemplo, que Soares sente sim dores no joelho e deseja ir tratar isso no seu médico de confiança lá em Barcelona. E o Grêmio vai acatar esse pedido de Soares. Só que ainda não se sabe nem quando e nem quanto tempo vai durar esse processo. Inclusive, o Guerra falou que todos esses acontecimentos que o Renato disse lá na última coletiva, de que não era poucas coisas que estavam acontecendo, que tinha mais coisas acontecendo, era sobre isso, era essa a divergência. Porque Soares, sim, não quer ficar jogando com dores, ele consegue, o Beto Guerra falou isso, ele consegue ainda jogar, consegue suportar dores pra continuar jogando, mas ele queria, sim, de forma mais rápida, fazer esse tratamento em Barcelona. Mas o Grêmio não pode ser prejudicado. E o Guerra falou isso, que precisa chegar em um ponto de convergência pra essa data, pra esse dia que Soares vai até Barcelona consultar com o seu médico. E é importante, porque é uma consulta. E a partir da consulta, aí sim, o Grêmio, o Soares, o seu médico e todo esse ambiente vai saber quando e quanto tempo isso vai levar. Se vai precisar de uma cirurgia, um procedimento, um tratamento, só depois dessa consulta, depois do diagnóstico do que tem acontecido no joelho de Soares. Outra coisa, ainda sobre Soares. Guerra negou qualquer proposta pra ele jogar em outro clube, inclusive do Inter Miami. Então, pode-se dizer que sim. Ele confirmou Soares como jogador do Grêmio. O Grêmio foi perguntado se jogaria até o final do contrato em 2024, mas não respondeu, fugiu. Até porque é difícil dizer. A gente não sabe, a gente não sabe o que vai acontecer, por exemplo, nesse tratamento. Mas Soares é jogador do Grêmio, vai continuar jogando, com dores, até que isso, tanto Soares quanto o Grêmio, encontrem uma data comum pra que ele faça essa consulta. Inclusive, a partir disso, Guerra confirmou Soares aqui em Salvador pro confronto do Grêmio contra o Bahia. Aí fica a critério de Renato e da fisioterapia, se ele vai jogar os dois jogos, se ele vai jogar apenas um. Mas a tendência, já adianto, é que ele jogue apenas na Copa do Brasil. Porque a gente sabe, não vai ser só Soares que vai ser poupado no sábado. Grande parte dos jogadores, os principais jogadores do Grêmio, que vem de uma sequência pesada, devem ser poupados no jogo do Campeonato Brasileiro, no sábado contra o Bahia. A gente vê amanhã quem vão ser os relacionados e a gente vai ter a primeira ideia de time. A gente vai falar por aqui também. Mudando um pouco de assunto, dentro da própria coletiva, o Guerra explicou a queda de Paulo Kalef. A gente já tinha a explicação pelo lado do ex-dirigente, de que ele teria sido desligado por um embate, um confronto, mais pesado que ele teve com a imprensa. E o Guerra explicou que não foi só esse motivo. Teve outros. Por exemplo, um desalinhamento de ideias. E o presidente frisou muito isso. Esse desalinhamento de ideias foi o que levou principalmente à queda de Kalef. Ele falou, inclusive, em recorrentes desalinhamentos. Que ele teve que apelar para a hierarquia. Fez a hierarquia prevalecer. A gente já sabe que o ambiente entre Kalef e Guerra não era um ambiente de amizade, um ambiente tranquilo dentro do Grêmio. E, claro, quando isso vai esquentando, vai piorando, a tendência é que uma hora isso seja rompido. E foi o que aconteceu. E todo esse embate com a imprensa, essa situação da aposentadoria de Soares, foi o que levou ao ponto final de Kalef não ser mais vice-presidente do Grêmio. e culminar, então, na demissão dele. Agora sim, com o Antônio Brum assumindo isso. Guerra foi perguntado também se vai colocar uma outra pessoa no cargo de diretor de futebol. Ele falou que, por enquanto, não. E quem sai ganhando com tudo isso é Luiz Wagner Vivian. Porque a Guerra explicou que algumas funções vão ser assumidas por Brum, que agora é o novo vice, e outras por Luiz Wagner Vivian, o executivo de futebol do clube. Então deve ter um acúmulo de funções do diretor de futebol para cada um dessas duas partes, tanto de Brum quanto de Luiz Wagner. Então o Wagner ganha mais poder dentro do Grêmio. Falando sobre a aposentadoria do Soares e aquele embate com a imprensa, o Guerra deu uma frase que eu guardei porque ela é muito importante. Quando ele é perguntado se foi verdade que Soares pediu ao presidente para que se aposentasse de forma imediata devido às dores, ele disse que não poderia nem confirmar a informação porque daí ele queimaria Paulo Calef, mas também não poderia negar porque ele queimaria a informação dos jornalistas, a notícia que foi dada. E aí, claro, a gente faz a leitura. Ele não quer queimar o colega, o amigo, mas, ao mesmo tempo, em outras respostas, ele falou eu prefiro quem trabalha quieto, não quem fala muito e trabalha pouco. Então, juntando todas essas partes, a gente começa a ter aquela leitura de que sim, Soares pediu a aposentadoria, pode não ser de forma oficial, pode não ser, mas teve esse tipo de conversa que foi negado anteriormente por Paulo Calef na entrevista coletiva. Então, todo aquele ambiente de tensão que existiu e que foi negado por um certo momento pelo Grêmio foi confirmado agora por Alberto Guerra. Inclusive, ele foi perguntado pelo Nicolas Wagner, uma pergunta muito boa no final da coletiva, dizendo por que ele não se manifestou antes. E aí ele disse, confiou no seu vice-presidente de futebol, conseguiu sair muito bem o Alberto Guerra, porque, naquele momento, quem respondia pelo Grêmio, quem respondia pelo departamento, era Paulo Calef. E ele confiou a ele essa função, viu que não deu certo, acabou no desligamento do dirigente, e agora sim ele vem a público para tranquilizar, como eu disse, todo o torcedor gremista que estava com esse impasse, com essa tensão dentro de si sobre a permanência de Soares no Grêmio. Soares fica, Soares joga, deve jogar aí no sacrifício mais alguns jogos até que o Grêmio encontre uma data para que ele consiga ir até Barcelona, fazer a consulta e tratar seu joelho para aí sim voltar ao Grêmio. voltar ao Grêmio e cumprir o seu contrato até onde seja possível.